Muito bem, gente. Hoje a abertura do Campeonato de Veteranos da cidade de Sapezal. Já tivemos no primeiro jogo aí uma grande goleada, 6x1. Mas o mais importante de tudo isso é a coletividade dos jogadores, a volta deles no gramado. E a verdade é uma só. Tirar o estresse e vir bater aquela bola bem gostosa. É o começo do Campeonato de Veteranos do ano de 2024. Gente, a gente está meio fora de forma, né? Está meio fora de forma, mas o importante é participar, né? Competir. Não deu porque o time deles é entrosado, joga lá no Clube dos 30, todo mundo junto, né? E nós estamos catados, tem gente com 5 anos que não joga. Eu, por exemplo, tenho 54 anos que não jogo. Pois é, Pavão, não deu, mas está bom. Nosso time não está bem fisicamente, tem uns atletas aí que estão acima do peso. Será? Dê um secape geral aqui nele, entendeu? Ele disse atleta que está acima do peso. Isso é vergonhoso, né? É, mas o próximo jogo não vai estar bem, a nossa nutricionista está vindo aí. Leandrinho, sabe de quando foi pra cá? 6x1, pra eles. Pra eles, né? Pra eles. Só que o goleiro deles pegou bem, Pavão. O goleiro deles tirou umas bolas difíceis ali, o Pedrão é um ótimo goleiro. Me diz uma coisa, você é centroavante? Centravante. Fez quantos gols? O goleiro defendeu todas. Então não deu. Não foi feliz no jogo, mas deixa pra próxima. Estrear com a vitória, primeiro jogo, a gente não tinha jogado junto, mas é isso aí. A gente vai trabalhando aí pra tentar conquistar uns frutos no final. E a preparar pro próximo, né? Agora é descansar, preparar pro próximo e bora pra cima. Nosso time veio preparado, o time deles é um time bom também, mas estreia, né? Estreia sempre é complicado, mas jogamos bem, deslanchamos no placar e aí só tocamos a bola, fizemos os caras correrem aí e foi bacana, foi bom. Boa pergunta, vamos ver se você sabe. Quanto foi o jogo? Rapaz, eu parei de contar nos 5x1. A gente deu início aí ao 40x50, como vocês podem ver aí, a primeira partida é um grande jogo e agora vamos pro segundo jogo. Bom, é importante isso, saber que a rapaziada tá no dia a dia participando e o esporte é importante, né? Com certeza, né, Pavão? Esse pessoal aí do 40x50 aí, a gente não pode esquecer deles, são pessoas que já brilhou no nosso município, então tá aí o campeonato pra eles poderem desfrutar desse grande campeonato. E aí 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 E aí